Música Alho bom! Alho bom! Alho bom! E aí ele falou, muito bom, muito bom. E aí, vamos lá, vamos lá. Olá, eu sou o meu nome de Dhaka Nartana, eu sou o choreographer da Kavidu Madushan. Agora, eu sou o nome de todos os clientes. O que estávamos? Eu sou o Kavidu Madushan! Kavidu! Isso é isso! E aí, eu vou te mostrar aqui nos meus vídeos no canal. O que é que vocês estão fazendo o meu amigo? Vamos ver o meu amigo. Por favor, por assistir o o meu amigo, Vamos lá, in Arshir Rasa. Boa noite. Pois está na época do meu nível internacional. Em qualquer lugar, vamos lá. Você também não de repente lembrando. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá para a gente. Vamos lá. O que é isso? Eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre isso. Você é Chaturanga, Codi Thuaku. Chaturanga, Codi Thuaku. O que é? Salman Khan está aqui. Não, não. Ele é Codi. 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 Agora vamos começar este dia de novembro de 24h de novembro. Vamos poder fazer alguns filmes. A 끝 já é. Depois fazemos qual o filme, como temos dois também prismos 갑os. Apósaremos o filme, ao filme. Os filmes, clando estão sus negros? Os filmes marcaram. A CIDADE NO BRASIL 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 HIV 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 O que é isso? É isso aí? É isso aí? É isso aí? É isso aí? Go, go, go! Fute! A gente vai fazer isso aí, vamos lá. Muito bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Ah... Aham... Aí... aqui também, eles ficam morrendo. �ando, 6 anos, ele foi um... é isso aí, né? Vamos lá. Vamos lá atrás, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! O que você quer dizer, já o que você quer dizer hoje? Olha aí, vamos lá. Mãe, tu, tchau? Jornando, olha aí. Vamos lá. Ready? 3, 2, 1. Cara, ele não tem nada. Ele não quer dizer nada. De nada, ele não tem nada. Right. Como você quer dizer em uma música para a música? Abra. Nabi... Mujem me quei. Bah que torresi hai sinndagí. A CIDADE NO CARA NO DIA. Você quer dizer que você está ou não está o pai? Se quer dizer que você está ou não está o pai, você quer dizer que você está olhando rarizando? Você ou não está em relação. Não é her! Não é ela. Você é tirada de um zililho de você? Chaturanga, Chumidu, Sajid. Ele já está. E aí, o outro era era e do outro era e do outro era. Isso era o bebê! Não só isso? Será que você fez o seu conhecimento pra galopunos, e você já tem a ver a sua história? Vão falar com você, senhor. Você não entendeu nada mais. Você pode falar da hora também. Eu vou falar uma coisa mais boa! Você está com a coisa de comer. Eu vou falar com a coisa de comer, com a coisa de comer. Com a coisa de comer? Você pode ver aqui. A CIDADE. A CIDADE. Você sabe o que é? Então, você pode ver se a melhor? Seja muito bem. Não é? Não tem que fazer isso, então não... É você que vai fazer isso, não é? Não é? Não tem que fazer isso. Não tem que fazer isso. Não tem que fazer isso... Como é que você faz isso? Ah! Não tem que fazer isso... Não tem que fazer isso... Não tem que fazer isso... O que você escreveu? 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 Em um minuto. Em um minuto. Hum... Sitem-mã-no-selhe Hidit-n-de Kadula-no-ver Evidin Em um minuto. Oh! Oh! Right! Obrigado, obrigado! Obrigado, obrigado, obrigado! As a hora, I am going to see you in my own night. In this moment, I am going to show you a Final Fantasy. I am going to show you a game show. A show. A show. Right! In this moment, I am going to show you this final game. que você tem que fazer isso, de novo, você tem que fazer isso, fazendo isso. Você tem que fazer isso, fazendo isso. Ah, isso aí. Eu acho que você tem que fazer isso, porque você não vai perder a game de uma batalha, mas não tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Eu acho que você tem que fazer isso, Vá! 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 ас Minha senhora é mãe feita! De onde ela é, mãe feita a luz! Ela é uma luz mas.. A luz mas que ela é uma luz tam. alhe ela é uma luz que eu tenho azul. E aí o que ela é uma luz que ela é fria para um azul? Ela é maior? Kavindou? O que ela é? Ele é maior. Mata,ohl. Kavindou sabe que ela é mais alta. Então Verão, ele não é maior! Se não estaria saindo de como birra Eu não sei se ela queria Era para que eu não era Existe sim Ele disse que um homem Que por você conhece Então ele falou que as chato Mas ficou escutado Google Então ele falou Que soatros Fui Que bom Me haru shio pavinovin gai na kira nova Dinna shalika music Ouhu ghegi handa mata suni Maa sita handa vaay ouhu yan ghiye Maa sita handa vaay ouhu yan ghiye Khalbalanagare ati matahane Noo sito se ouhu maa salin dune Saman pe loriya handa mati Ouhu ghegi handa mataya suni Maa sita handa vaay ouhu yan ghiye Maa sita handa vaay ouhu yan ghiye Samadhaan indi seena veli seng venni Ae itaridu vannne Kisivak nukkiyandne Ouhu ita vena tak badiladho ne dannne Kote ne dhinag tindne Kaudho dhannne Kaudho dhannan Kaudho dhannan Kaudho dhannan Kaudho dhannan Kaudho dhannan Kaudho dhannan Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto